E aí cozinheiros, como vocês estão? Vocês estão bão? E aí, tão animado pra aprender a fazer uma mousse de maracujá? Uma mousse de maracujá que não vai gelatina, uma mousse de maracujá super simples, super fácil, super gostosa. E pra você que quer ganhar um dinheiro extra, que tem uma hamburgueria ou tem um comércio, cara, essa é a chance de aprender a fazer uma coisa, é muito rentável. E, cara, se você não for vender, come, come, come com gosto, que isso é uma delícia. Bom, eu tenho nossos maracujá já cortados aqui, eu vou separar a polpa do maracujá, porque aqui nós vamos fazer simplesmente um suco de maracujá. Eu vou usar só metade, um pouco mais da metade dessa polpa e a gente vai deixar um pouco pra fazer a cobertura da nossa mousse. E essa mousse aqui, o legal dessa mousse aqui é que ela não precisa de gelatina incolor, tá, gente? E agora, com o auxílio de um liquidificador, eu vou colocar aproximadamente 300 ml de água. Nós vamos fazer um suco desse maracujá e eu vou colocar a metade da nossa polpa, um pouco mais da metade da nossa polpa. E vou deixar uma quantidade considerável de polpa, simplesmente pra gente fazer a nossa cobertura. Eu vou bater esse maracujá e depois eu vou coar esse maracujá. Uma dica aqui, muito importante, é o seguinte, não bate muito esse maracujá, porque senão as sementes, elas simplesmente se quebram e elas vão passar pela peneira e a gente não quer isso. Vamos peneirar tudo, a gente só quer a polpa. E a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é entrar com o suco de maracujá. Na hora que a gente entrar com o leite condensado e com o creme de leite, o leite condensado não fique grudado lá embaixo. Agora o nosso creme de leite. Você pode usar tanto o creme de leite aqui em caixinha, se for usar o de latinha, tira o soro. Eu tô usando aqui o de caixinha, que é o que eu tinha em casa. E eu intercalei aqui, tá? Eu coloquei o creme de leite, primeiro o leite condensado, depois eu coloquei o creme de leite, e agora eu vou entrar com a última do nosso leite condensado. E agora eu vou bater por cinco minutos e a gente já volta. E agora eu vou levar para a geladeira por aproximadamente 40 minutos, uma hora, ou até que ele fique bem durinho. Você caiu de paraquedas aqui no canal? Cara, não conhecia o canal? Tá curtindo o canal? Não esquece, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, ativa as notificações pra você receber as notificações diárias, porque agora nós temos vídeos todos os dias. Tá curtindo cozinhar? Tá achando bacana essa experiência? Tá precisando de algum utensílio? Eu tenho uma loja muito bacana, eu convido vocês a conhecerem. É o primeiro link aqui na descrição do vídeo. Se vocês estiverem precisando de alguma coisa, eu tenho certeza que lá você vai encontrar que são mais de 100 mil itens, tudo barato, com preço justo pra vocês. Olha essa consistência. Cara, faz em casa. Faz, porque é muito sucesso. Você vai adorar, é muito fácil realmente. Não tem segredo, você que tá aprendendo a cozinhar, eu tô ensinando algumas coisas fáceis, algumas coisas pra vocês fazerem em casa, pra vocês irem pegando gosto pela cozinha. e a gente vai avançando, a gente vai evoluindo junto aqui nas nossas aulas. Fiquem bem, boa noite e até amanhã, porque agora é mousse. Fui.